Música Energia renovável Uma proposta seria o seguinte Uma fábrica de gelo que necessitando de uma energia limpa, pura, renovável e barata Utilizando placas fotolíticas, mais conhecidas como placas de energia solar Captando energia solar, passando essa energia solar ligada diretamente para uma bomba Que retiraria a água do seu reservatório Passaria para, aqui representado pelo reservatório, o equipamento de gelo Fabricasse-se o gelo, utilizando a energia renovável Passado para a linha de produção, esse gelo que seria o produto final Passado para os transportes, e os transportes destinados para o consumidor final A pergunta seria o seguinte Uma fábrica de gelo que utiliza essa energia durante 24 horas Como é que ela utilizaria essa energia renovável? Essa mesma energia renovável seria captada durante o dia E transportada essa energia para baterias auxiliares Que estaria sendo utilizada no período noturno Onde não estaríamos utilizando propostamente essa energia Que está disponível durante o dia Música Esse é o projeto da Escola Céu da Silva Música 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 Música